Aí, em uma dessas conversas informais, né? Tava conversando no site, enfim, eu perguntei a Leia, mas por que TocToc? É o nome? Também tem curiosidade. TocToc, porra. Ela falou, não, é porque eu vendia roupa em casa. E... Era o dia inteiro. Batei na ponta. Aí, deu o nome TocToc. Falei, nossa, Leia, que legal. Tem um story aí, né? Tem um storytelling aí, né? E quem sabe disso? Aí ela, ninguém. E o que que sua logo tem disso? Ela, ah, minha logo não gosta. Falei, então, vamos pegar essa jornada também? Ela, vamos. Assim. Pegar o quê? Essa jornada. Sem falar de valor nem nada. A gente já tava num ritmo legal no site, já tava satisfeita com o resultado que a gente tava chegando, né? E aí, a gente partiu pra construção de marca. E aí, o TocToc, né? É uma onomatopeia, né? Ele tem ritmo, né? E aí, a marca dela, ela foi baseada nisso, né? No ritmo, né? E aí, depois dá uma olhadinha lá no Insta dela, da TocToc. Fala pro pessoal aí, ó, seu corpo aí. No Insta da Leia, da TocToc, lá tem um vídeo falando sobre essa mudança, né? A gente fez a mudança da logo, de sacola, papel, papel de seda, placa, enfim, tudo, né? Não, mas então foi um processo completo. Até revolucionário pra ela, assim. Foi, foi porque aí ela chegou ao ponto de falar, não, Igor, agora eu sinto que minha marca representa o que eu ofereço hoje. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...